Olha pra mim, tem mais um recadinho pra quem ficar Judas versículo 6, diga Judas 6 A Bíblia diz que há quatro anjos, quantos anjos? Que estão presos no poço do abismo Em cadeias eternas guardado por Deus para o dia do juízo Baixinho aí por favor Aonde é que esses anjos serão soltos? Apocalipse 9, 14, solta os quatro anjos Que estão presos junto ao grande rio Eufrates Do qual estão preparados dia, mês e ano Para matar a terça parte dos homens sobre a face da terra Olha pra mim, irmãos Terça parte da terra, diga terça parte Sabe quantos bilhões de pessoas tem na terra? 7 bilhões e 500 milhões de pessoas Sabe quanto é um terço de 7 bilhões? 2 bilhões e 300 Apenas quatro anjos no dia do juízo final Vai matar 2 bilhões e 300 milhões de pessoas Fica pra você ver Fica Fica com esse negocinho assim Foi ele que me falou mal de mim Foi ela que me machucou Ela que tem que me pedir perdão a mim Porque quando a última trombeta soar Você siga e ele vai Olha pra mim Sabe quem são esses quatro anjos? Quando Lúcifer se rebeliou Os quatro deixaram seus postos no céu Por vontade própria Se Deus deixasse os quatro soltos hoje Com a Lúcifer e a cambada de demônio Que está solto no mundo espiritual Só esses quatro Tornaria o mundo centenas de vezes Pior do que já é Deus guarda os quatro Eu vou te mostrar quem é os quatro Lembra quando Jesus chegou em Gadara? O endemoniado de Gadara saiu Ele pegava todo mundo A Bíblia diz que ninguém chegava em Gadara E não corria Quando via ele Mas quando Jesus chegou Aos demônios Prostrando Adorou a Jesus Dizendo Filho do homem Vieste antes da hora nos atormentar Olha pra cá irmãos Jesus perguntou assim Qual é o teu nome? Ele disse Meu nome é Legião Porque somos muito A palavra Legião Era a mais alta patente do exército romano Composta por 6.200 soldados 200 de infantaria E 200 e 200 de cavalaria E 6.000 de infantaria Os que iam a pé Quando Jesus perguntou Qual é o teu nome? Ele está dizendo Aqui dentro desse corpo Somos 6.200 demônios alojados Agora olha pra mim 6.000 contra 13 Porque era Jesus e os 12 É covardia Covardia não é 6.200 demônios contra 13 Covardia é Jesus e os 12 contra 6.200 Dá uma olhadinha assim E fala Esta madrugada vai ter covardia Oh glória Vai abrir a boca Olha aqui que eu já vou parar Eu vou parar Aqui ó Olha pra mim Olha pra mim Jesus perguntou Qual é o teu nome? Ele disse Meu nome é Legi? Sabe por que os 6.200 demônios se dobrou? É o que eu preguei Tudo foi feito por? E para ele Paulo está falando de Jesus Quem criou o mundo foi Deus Mas através da pá? E quem é a palavra? Jesus Quem chamou a capetada toda Que era anjo A existência foi ele Quando os 6.200 demônios se dobrou diante de Jesus Ele está dizendo assim Jesus quando veio a essa terra Tinha as duas naturezas A humana e a divina 100% homem e 100% Deus Quando os demônios viram Jesus Pisar em engandar os 6.000 Falou Vamos dobrar o joelho Porque por fora é homem Mas por dentro é o criador de todas as coisas Não Se você não der glória eu paro Até os demônios abriam a boca e adorou E você vai ficar de boca fechada Ou vai adorar a ele